Alô, é o seguinte o PrestaEgo220 pra você que não me conhece, eu me chamo Sky e calma, calma, calma lá que eu tenho um aviso muito importante pra vocês que é o seguinte, vai deixando a sua piada aí nos comentários, porque show do Skyzinho Gameplay vai voltar com tudo, então deixa muitas piadas aí que eu tô louco pra saber as piadas muito ruins ou muito boas de vocês, quero dar muita risada. E gente, não esqueça de se inscrever no canal, porque é muito importante, isso vai me ajudar demais mesmo, a gente está quase chegando a 1 milhão de inscritos e também já vai deixando o seu like. E agora vamos assistir aqui a Babá Jeff, meu, eu quero ver como é que vai ser isso. A Babá Jeff, essa eu quero ver galera, vai ser uma comédia pura. O Slender, o Slender, essa é a família Creeper. O Jeff, me, que, porque eu, porque você foi o único que não ficou ainda. Vai se ferrar. Jeff. Aff, tá bom, vamos lá. Será que ele consegue? Ele vai se sair bem. Não deve ser tão ruim assim. Aliás, onde está a Sally? Me liga. Vou assistir TV um pouco. Me devolve. Para de ser tão chato. Isso me irrita muito. Ih, meu Deus. Jeff. Olha por onde anda. Perfeito. Jeff, onde estão os outros? Foram se divertir. E por que você não foi? Porque hoje eu sou Babá. Sou eu. É eu. Vai ser muito divertido. Imagino. Por que você não foi também, Bé? Porque eu estava com vontade. Eu estava sem vontade hoje. Por que você não pode ir com eles? Claro que eu posso. Eu já sou grande, tá? Dar o mesmo. Vou ser Babá dos dois. Jeff, vamos brincar? Não. Eu como Babá. Meu Deus. Eu ia ser desse jeito. Ah, Jeff. Por favor. Então. Vem me pegar então para eu dormir. Que menina pentelha, meu. Berrando. Eu estaria berrando também. Comenta aí. Como você seria como Babá? Que sonho. Que? Me? Que pentelha. Cadê ela? Ai, ai. Eu, eu. Eu, eu, eu. Ai, meu Deus, velho. Essa garota é uma demora. Já sei. Olha, teve um plano. Que plano foi isso que ele teve? Um ursinho? Ela deve gostar de ursinho, né? Viu? Você será meu. Que bonitinho. Falei que ele estava aprontando alguma? Peguei. Tadinha. Hora de dormir, mocinha. Jeff. Eu ia pedir eu vou contar uma história. Quer ver? Não, eu falei. Historinha. Não acredito que vou fazer isso. Historinha ele vai contar. Minutos depois. Chegou o Slayer, o Zonho, o outro que eu não sei quem é e o outro também não sei já. Será que o Jeff cuidou bem das crianças? E o lobo devorou os porquinhos. Não é bem assim não. O que ela vai fazer? Achei que o Slayer estava zoando. Quando disse que ele ia assistir a Iberto. Ninguém botou fé. Ninguém acreditou, mano. Vou se ferrar. Ai, meu Deus, velho. Caramba. Acho que ninguém acreditou. Né? Eu acredito que ninguém acreditou nele. Agora, vamos junto aqui. E eu quero saber quem aí foi o Babá e como vocês se comportaram. E se vocês já tiveram o Babá, como vocês foram? Um anjinho ou um demônio? Pergunta. Pergunta. Respondem aí. Ué, cadê o B? Sumiu. B desce, transformou, vambora. Bom, estou sem sono. Quem é esse, será? Bocejão? Quem aí bocejou que comenta? O que vocês estão fazendo aqui a essas horas? Estamos em sono. Entendi. Vim beber água. Encontrei o Jeff, depois o Bim vir também. E depois estamos aqui. Aliás, Toby. Que belo pijama. Que, que, que. Que, que, que. Não é nada comparado ao do Jeff. Morri. Jeff, vamos concordar que o seu tá bom. Fofo é só. Achando o Bico só certo. Já sei que a gente pode fazer pra se divertir. E matar de... Não. 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 É isso mesmo. Vamos fazer noite dos garotos. É verdade. Existe noite das... Menina, por que não existe noite dos garotos? Sua opinião não conta. Por que não conta? Olha o pijama dele. Coitado. Olha, a gente tá aqui sem sono. E sem nada pra fazer. É verdade. Vamos fazer alguma coisa legal. Quarto do meninos. Vamos fazer uma... Verdade, eu desafio. Tá bom. Isso aqui não tá parecendo uma noite dos garotos, não. Tá parecendo o quê? Sua opinião não conta, Jack. Caramba, mano. Caramba. O cara não vale nada. Pois. Na verdade, eu desafio, Jack. Desafio. Desafio você ser vestido de mulher. Nossa. Que? Ei, pera aí. Sabe o que acontece com quem não cumpre o desafio, né? Ai, meu Deus do céu. Você me paga, Tommy. Verdade ou desafio? Man. Não, o Ben tá chorando já. Ah, não. Esse não é o Ben, o Toby. Desafio você se vestir a roupa do Slender. Eu acho que pegou o IPZ, droga. Man. Deu ruim pra mim. Aquele cara que dá risada, mas cada risada eles são legas. Ele é forte. Meu Deus. Eu não devia ter entrado nessa brincadeira. Olhar de desespero sincero. Se eu não cumprir. Pior que isso, eu acho que não tem. Que demora. Meu Deus. Uou. Ficou perfeito você. Já posso tirar isso? Não mesmo. Quem? Vai dar ruim? Do... Verdade desafio. Ah, agora... Arruinou tudo. Pedir o desafio. Desafio você beijar a Jenny. Não sei nem quem é a Jenny. Mas... Não sei. Não acredito que vou fazer isso. A Jenny é essa aí. Deu uma beijoca. Valeu. Valeu. Eu não me acho. Mas eu tô de peixe, velho. Bom garoto. Bom garoto, né? É um... Verdade desafio, Jeff. Ah, agora veio do Jeff. Cara dele que vai dar ruim. Desafio você vestir de mulher. Ela tá relembrando. Desafio você vestir a Rosalinders. Desafio você vestir... Não acredito que eu vou fazer isso. É. Ele tá pensando que vale a pena pedir a verdade. Quer ver? Verdade. Viu? Mas agora ele se ferrou. É verdade que esse seu pijama é favorito? Eu não quero mais brincar disso. Ficou muito bolado. Ficou muito bolado. O que aconteceu aqui? Cadê minha roupa? Meu Deus. Agora... O jabalhoco! Muito bom! 10 de... Mais essa série. E, gente... Eu sei que é que eu trago a continuidade dela. Vocês aí, otakus e... Gente da hora e gente viciada em gacha. Gente viciada aqui no canal que fortalece. Dá o like. Se inscreve no canal também. Deixa o comentário sempre maneiro. E tá aqui presente todos os dias. Comenta se vocês querem. Porque eu vou... Vou aí. E o comentário mais legal, mais maneiro... Vou fixar. Beleza? Muito obrigado. Nós se vemos no próximo vídeo. Que agora vamos nessa. Falou e fui!